E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Uncharted E fazendo a continuação direta do vídeo passado, onde nós fizemos aqueles que se provarem terão seu valor Vamos pro paraíso, iniciamos agora todo o capítulo das duas torres, nós paramos exatamente nesse ponto Nós chegamos em Madagascar, que o tesouro do Eri vai estar por aqui, então vamos dar início Ó a corrida, vamos derrubar pedras E aí, é pra marcar o caminho? Eu já destruí uma Corre, freio e ré Ó que da hora, um carrinho Lembrando aí galera, você que não é inscrito, já se inscreva no canal pra fortalecer Ativa o sininho de notificação, pra você não perder nada e nenhum conteúdo aqui, beleza? Vamos seguir aqui Olha Olha, cara, tá muito bonito o Uncharted, velho Eu não sei pra dizer pra vocês como é que ele tá no Playstation Eu tô jogando no computador Opa Será que é um tesouro? É um tesouro O que que é isso? Caixa de tapar E aí? Ah, nada demais Vamos continuar Vamos pra lá Com essa nossa sorte, qual a probabilidade de um vulcão entrar em erupção? Zero, está extinto Pode confiar É a primeira coisa que eu olhei quando decidimos vir pra cá E também o preço do aluguel de uma 4x4 Espera, você ali tá me dizendo que realmente fez uma pesquisa? Você não pode ser o sabe-tudo sempre, garoto Tá, ali tinha um, vamos ver se pra cá tem mais alguma coisa Freio de mão Pra quê? Pra falar pra vocês Nós que tá explorando caverna Fazendo parkour pra tudo quanto é lado Andar com o carrinho Cara, é muito divertido até Opa, tem uma caverna ali Será que? Ah, não dá pra chamar o guincho aqui, né? Que guincho? Ah, tá Vamos lá ver O que que é esse aqui? Ah, tem um gancho aqui Beleza, vamos continuar E aí, achou algo, garoto? Não Que exploração Oxi Oxi Olha Acordo deu errado E eu fui prender Acabei de rodar no chute de policia De novo, claro E no processo de negociar um pouco Ah, não é isso Olha Talvez a gente não esqueça de ficar com a coisa Você ainda tem Alguém? É Ah Desculpa aí Ah, mais um tesouro. Isso aqui é dos caras tentando prender o... tentando prender o... o Aver, tipo os policiais da época, os das índias ocidentais, né? Vamos voltar pro carrinho. Opa! Tinha um sapo aqui que eu escutei um frog. Uhul! É a primeira vez em anos que tomo dois banhos em um dia. É uma ponte aqui. Será que dá pra ir por ela? Ah, parece interessante. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Que da hora, mano. O carro tá se sujando, mano. Olha isso. Pronto. Cheguemos. Opa! Temos uma. É pra cá mesmo, lá. Tem aquele negócio. Tá, garoto. Só não derruba a gente. Vamos de uma vez. Vem, vai devagar. Se montem no centro. É, vocês aí tão dando palpite de mão. Acelera, 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 acelera. Pedra, pega a pedra, pega a pedra, pega a pedra, pedra. Aqui, acho que é pra cá. Tem mais pedra. Pedra, 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 pedra. Ok. Eu tô pegando o jeito. Ah, pedra. Aí. Deve ser pra cá. Cheio de lama, o carro não vai. Ué, voltei pro início? Nossa! Ai, minha coluna. Será que aqui lava o carro? O que que é? Entalei o carro agora? Ah, dá certo. Olha, marca de pneu. Opa! Olha o Rei Julien aí, ó. Ei, quer ver, quer ver. Ih, acidente. Me fala quando eu puder abrir os olhos. Ei, olhem lá em cima na colina. Ah, lá. Uma torre ou algo assim. Ah, agora sim. Será... Não, de novo. Olha a cabecinha. Olha pro lado, galera. A cabecinha. Mais uma vez. Aí. Agora vamos. Para de solto. Ah, agora o carro travou. Bora lá, bora lá. O Victor, o que que vocês estavam discutindo com o carro da locadora? Ah, seu irmão insistiu para pegar uma 4x4 com guincho. Então gastou no guincho, mas não gastou na suspensão. Tá de boa. Ei, é importante. Dirigir na terra, pode chover, pode ter lama. Eu aposto que a gente nem vai usar essa porcaria de guincho. Ah, segura em fila. Calma. Opa. Carai. Ferrou, 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 ferrou. Dá uma reta, dá uma reta, dá uma reta. Ah, desculpa aí. Foi um pouquinho de turbulência. É, pra cá mesmo é o símbolo aí. Ué. Subi pra descer aqui, velho. Que história é essa? Ei, vai devagar, meu. É. Acho que tem uma curva aqui. Eu acho que dá pra sair com o rap... Peraí. Tem grandes planos pra esse bicho. Ah. Ah. Então peraí. Já peraí. Já sei exatamente o que eu vou fazer. Até que está em bom estado por uma coisa de centenas de pessoas. É. Com certeza são ruínas da época do Avery. Aqui mesmo, ó. Ah. Olha que da hora, mano. Ali. Isso vai servir. Pula aqui, pula aqui. Vamos dar uma explorada aqui. O que é que tem aqui? Um símbolo? É, olha. É o símbolo do Christopher Connor. Capitão do Dragão de Fogo. Operava fora de Madagascar na época do Avery. Então o Avery recrutava capitães piratas pra quê? Pra serem vigíadas? Isso não faz sentido. Não. Não faz. Talvez cada capitão fosse responsável por um ator. E por fornecer os homens pra isso. Seja lá o que for, essa não faz sentido. É, mais um pirata aí. Diferente. Opa, um tesouro aí, ó. Um chifre? Tá me tirando? Frasco de marfim. Mongól para pólvora. Tá, vambora. Quase, 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 quase que nós fomos de base. Olha o senhor lá de boas. Será que dá pra puxar essa porta? Beleza. Preparados? Vai lá. Ó, o Sam não tá aqui. Será que sai sozinho? Ainda não sai sozinho? Ainda não sai sozinho? Vai lá, Sam. Faz uma, né? É, eu só comemoro as grandes. Não fez nada, hein, Sam. Não. Aí. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Caramba. Espetacular. Imagine só. Você vem pra cá, um pirata rico, bem longe do seu governo opressor. Ha, ha. Coitadinhos dos piratas oprimidos. Só queriam matar e saquear em paz. Não, não. Só queriam ser homens livres. Bom, você vai procurar um lugar pra viver isolado da sociedade? Poderia escolher um bem pior. Vai. Cara, olha que bonito isso. Tá demorando pra chegar nesse vulcão? Tenha paciência, Victor. Paciência. Sabe como esses piratas chegaram aqui? Tão uma torre ali. Tinha de sair da Inglaterra, navegar por Brasil e cruzar o Atlântico até a África do Sul. Sam. E conseguiram tudo isso com mapas, tabelas e olhando pras estrelas. Ei, você tá ensinando o padre a rezar a missa. A questão é que tá mais fácil. É... Bom... Ainda tá demorando bastante. É... É... Volta, 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 volta. Eu acho que dá pra ir naquela... Torre lá. Foi mal. Opa, tem mais uma ruína aqui. Ah, segura aí, gente. Acho que não tem tesoura aí, não. Tem nada brilhando. Perdeu tempo não. Vamos embora. Vamos lavar o carro. Ei... Saquei... Lá... É... pORarta, irha! É... Tô vendo eles. Pera aí. O que tem lá? Os militares andando de um lado para o outro. E são da Nadine? É. Filha da mãe. Parece que acharam um posto da antiga colônia. Mas o errado, não é? Essa é a boa notícia. Quer dizer que tem notícia ruim, então? O único jeito de chegar ao vulcão é passando por eles. Ah, merda. Nós temos uma vantagem. Qual o plano, Lidl? Só me siga. Tá. Agora tem que ir lá. Pegar aquele sniper primeiro lá. Vou ir sem. Pegar aquele 검ato pégrino Ou? Tá. Tocante. Pegar aku. Entendi. Falou. Mesmo competent. Não, está me vendo. Sério, Neika? Inscreva-se na prawna. Alemanha. A gente está preocupando antes do que a policial. Tinha um Sniper, não tinha? Peguei, eu uso um aqui, um ali, não vou pegar Sniper não, vou pegar esse aqui mesmo, vou subir mais um pouquinho para usar aquela tirolesa ali ó. Não tem ninguém aqui, corre, corre, corre. Isso aqui não tem que vir com o carrinho para cá? Tem que vir com o carrinho. Já estamos a pé mesmo, vamos continuar. Sério isso? Você não vai escalar? É brincadeira que eu buguei o jogo. Ah não velho. Nossa. Porra, valeu raiva em. Bom. Vou fazer isso aí de novo. A hora que eu estiver na porta para pegar o carrinho eu volto com vocês para passar. Tchau. Tchau, tchau. 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 Está viva ainda? Morreu. Ok. Acho que é isso. Foi. Será que tem alguma coisa aqui? Algum tesouro também? Olha aí, mais um Capitão Pirata. Olha, outro símbolo. Adam Baldwin. Controlou a Baía do Rei por um tempo. Era comerciante, traficante de escravos, um canalha. Olha só para você. Prisão de vários livros. Bom, vamos lá. Cadê o carro nosso? Acho que ele está ali em cima, eu deixei lá. Vamos voltar lá para pegar ele. Então... Tchau. Ah... Tchau. 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 Ah, merda! Nossa, esses piratas precisam melhorar a infraestrutura. Ae, seguimos galera, voltando aqui, porque todo jogo sacaneia a gente da primeira vez, né? Não vamos não, vamos passar reto aí, ó. Seguimos. Sully, você conhece bem a Nadine? Por quê? Estava pensando, talvez pudesse falar com ela para tirar esses capangas daqui. Tá, vai nessa. Vem oferecendo uma fatia maior que a do Wraith? Não, isso não dá certo com ela, ela é mais do tipo que gosta de receber antes, então o Wraith está na vantagem. Olha, Shoreline. É, eles estão indo com tudo mesmo, né? E chegando bem perto daquele vulcão. Eu estava pensando a mesma coisa. E se já encontraram o tesouro? Olha, eles estão vasculhando cada canto desse lugar. Se já tivessem achado, não estarem procurando. É, é, você tem razão. Olha lá, tem uma torre lá em cima que eu estou vendo. Ai. Me fala quando eu puder abrir os olhos. Não, ainda não. Ei, Sá, posso perguntar como é que passava o tempo na prisão? Ah, lembro da maior parte do tempo que um guarda que gostava de me ajudar com os livros da biblioteca. E o que você lia? He. História? Principalmente tudo a ver com Avery e os piratas. Eu vivia das dúvidas, sabe? Claro. E além dos livros, fazer exercícios, arrumar, tentando ficar fora das brigas de facções. Eu não pensava não. É basicamente isso. Sam, você tinha um guarda que te ajudava. Por que não usou ele para falar com a gente? Ah, tá... Nossa. Parece que a Shoreline encontrou algo. Devagar. Beleza. Ah, desculpa aí. Foi um pouquinho de turbulência. Chegamos. Sam, o que você dizia? Ah, é. Eu estava... Enfim. Olhem só, rapaz. O que é? Ah, não é? Eu achei que era... Legal. Ali vai ter um tesouro. Já estamos aqui mesmo, né? Pensei que era uma das torres. Nossa. Vai ver a baía do rei inteira daqui de cima. É. Ei, olha a cidade. Olha a cidade. Moeda escocesa de dois centavos. Pessoal, tem outra torre lá na colina. Ali, olha. Não dá para ver. Olha isso. Cara, olha só isso. Que vista. Tô esperando a hora que eu vou acordar numa solitária logo assim. Parece que eu tô sonhando. Sam. Não, não. Sem peso na consciência. Só tô... Vamos achar essa coisa. Pode crer. Para cá. Vamos seguir o caminho. Vamos seguir. É bom dar uma variária. Nós tava só em tumbas. É... Cavernas. Essas coisas. Tem uma ponte levadiça. Bom, parece que chegamos primeiro. Vamos dar uma olhada e continuar. Vamos lá. O que acha dessa ponte levadiça, Nathan? Um pouco fora do lugar. Se tem uma ponte levadiça, é para proteger alguma coisa. Como um tesouro de pirata? Talvez. Vamos subir aqui para descobrir. Opa. Olha lá. Um Pegasus. Conheces aqui? Na verdade, sim. Anybone? Uhum. Operava fora do Caribe. Eu pensei que tinha morrido na prisão. Menos eu que as histórias contam. É... Tá bom. Avery deve ter comida dela também. Será que sabe aqui? Tem uma certa. Tem uma certa. Descara. Tem uma certa. Vem ver isso aqui. Ó. A escada está quebrada. Não dá para subir até a manivela. É. Vou ver se encontro algo e que dê para subir. Tá. Mas como que a gente vai dar algo aqui para cá? Vamos colocar, velho. A... Tem a ponte. Vai ter que encontrar alguma coisa para levar lá para cima para poder fazer peso. O peso não pode subir Será que é lá em cima? Ah! É lá em cima onde eu tava Pera aí Pra tirar? Não dá nada Então vamos lá pro topo Fazer o que? Achei que dava pra tirar Cadê? Por onde que sobe? Aqui não é Sensei, véi Aqui Sobe, Neite Sobe Vou marcar aqui, Neite Sobe E aí, pessoal Tem uma torre enorme Logo depois da ponte A maior de todas Bingo Certo, entrega a esperança O mercado livre Eita Vou trazer o carro Relaxa aí, pessoal Deixa comigo Quer dizer, só Tem uma roldona, sabe? Continua assim, garoto Para, para Ainda não tem uma roldona Não tem uma roldona Não tem uma roldona Não tem uma roldona Que chive, 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 chive Chive, chive, chive Chive, chive Bom, calma Tchalaca Vai, vai, vai Ah, tá de brincadeira Que explosão bosta Que explosão bosta Que explosão bosta Rapaz, que desanimado agora, hein Tem até sniper Deixa eu ver se dá pra Deixa eu ver se dá pra Vai, vai Vai, vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou Minuição pula O que é isso? Nossa O cara está com lança-granada? O que é isso? Vamos tentar de novo Vamos, vamos, vamos O que é isso? O que é isso? Olha lá A gente está quase lá, hein? Deve ser lá a última Olha lá O que é isso? 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 Vamos, vamos Vamos! Bora, bora Você tá bem? Já tive melhor Nos tira daqui, garoto Segure firme Ave Maria cheia de graça, o senhor pôr pedindo a sua esposa entre as mulheres Calma, garoto, calma Foi divertido, né? É Com certeza eu vou contar essa pro meu psiquiatra Você tem psiquiatra? Não, mas depois dessa vou ter Ah, vai pessoal, que exagero Tava tudo sob controle Olha isso, sabia? Calma Vamos pra lá Cara, essas pontas você só acelera Caramba De novo, continua acelerando Ah, até que não foi tão ruim Tô até meio decepcionado Só um pouco Agora, vamos achar a entrada Vamos pegar nosso tesouro Olha isso Opa, tinha alguma coisa aqui Ah, não dá pra entrar por aí Ah, que novidade A entrada principal tá selada, o que que é isso? Aê Chegamos na torre Explosivos Explosivos Obrigado 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 Ah Ah Ué Ah, uma parede Que agora a dinamite vai explodir Mas não explodiu A madeira, né? A estante Beleza Faz sentido Faz sentido, né? Faz sentido Cuidado Nossa Eu disse cuidado Uma alavanca Um Rápido Vocês dois E ele foi Sam Peraí O senso é eu correndo na frente Dane-se Olha umas coisas aqui de bebida Pode ser que esteja aqui mesmo o tesouro Um monte de coisa, olha Não pode pegar nada, que legal Tem nada aqui pra nós Opa, uma escadaria Ele tá chamando, será que ele achou mesmo? Oxi Olha os entalhe aqui, que da hora Mas só uma música Olha lá É agora, hein Ah, parou Nossa Incrível Eita Mas não tô vendo o tesouro Ué, cadê o tesouro, velho? Tô indo Parece o salão Cara Cara, olha isso Vamos ver aquele mural lá Ah, peraí Vem ver isso Ah, são dimas Quanto tempo? Bom O que temos aqui? Mais símbolos Aí está o nosso Aí está o nosso Aí está o nosso Avery Thomas Tio E esse é Esse é Adam Baldritch Esse é Joseph Forell E esse é Richard Capitães piratas Capitães piratas O trapézio O trapézio só pode ser o vulcão A coroa é a baía do rei Achamos um mapa, cavalheiros Victor, você é um gênio Ouviu isso, Nate? Gênio Ah, tá Ok, se estamos aqui Essa torre se alinha com o símbolo do Avery Ok E os símbolos Devem ser as torres da época do Avery É, quer dizer Nosso tesouro deve estar numa delas, certo? Mas em qual? Eu vejo doze torres Ei, Victor Você não começou a fumar cigarro por acaso, né? Não, fomos Chegar aqui Putz, começou Vamos, tirotei Ah, meu Deus Cadê, cadê Que que tem aquilo ali? Parece que está bom, hein? Ah, vou morrer Ah, vou morrer Quase Que isso? Valeu, valeu Pula, pula, pula Que isso? Pula, pula, pula Cara, correria? Você não devia ter feito isso Você não devia ter feito isso, animal Vou te detonar Foi isso aí que você falou? Morrer Ih, não entrou Não Nossa Esperamos que sim Só O que é isso aí? Olha o seguro do Avery aqui No chão O mapa? Eles descobriram as torres também Localizações, símbolos, esquemas Tá, e agora? E agora? Nos ferramos Porque nós somos só 13 E sabe-se lá quantos eles são Já saíram na frente É, mas eles ainda não sabem qual é a torre Ótimo, Nathan Porque nós também não Sabemos sim Tem uma fenda aqui Logo ali tem uma igual Tem certeza? Porque também podia ser essa aqui Merda Mesmo assim Dois já é melhor do que doze Certo Eu fico com essa torre Você e Sully Ficam com a... Não, não, não Os capangas do Rafe já estão nas torres agora Ah, exato E se a gente quiser ter uma chance De pegar eles Temos que nos separar Sam, só espera um segundo Nate, ele tá certo As torres estão em pontos opostos Da Baía do Rei Droga Se você der de cara Com o Shoreline Chama a gente, ok? Até mais Vamos, Nate Temos que ir logo É Opa Pulamos de capítulo Agora o de baixo Capítulo 11 Certo Lá tá nossa torre Você acha mesmo Que todo aquele tesouro Vai ficar parado No meio do mercado? É Isso seria loucura Mas já vimos loucuras antes Ah, se vimos Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Esse foi o capítulo 10 Das duas torres Eu vou deixar Esse capítulo 11 Pro próximo episódio Beleza? Então galera Deixa seu like Pra fortalecer o canal Se inscreva Caso ainda não Sejam inscritos Compartilha com seus amigos Beleza? E ativa o sininho De notificação Pra você não perder nada E nenhum conteúdo Aqui do canal Nem mesmo os próximos episódios Aqui dessa série Beleza? É isso aí galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau